Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo novamente ao canal Metal Morphose. Dança da motinha, as pouponzou das perdelinhas. Eu quero ver esse gingado. Se você divulgar essa porra, eu mato você, moleque. Processo. Olha, hoje eu queria dar um tempinho de falar em coisas antigas, histórias antigas. E eu gostaria de falar um pouco do Metal Morphose atual, do Metal Morphose vivo, que tá rolando aí em 2017. Trevas do nosso novo vocalista. Brancão, o cachaceiro da noite de ontem. Tô de sempre, vizinho. Tô de sempre. Tô de sempre. Faleio! Manifesto, since 1994. E aí, preparado? Nice, velho preparado. Metal Morphose, the new generation. Bom, e acontece o seguinte, nós tivemos a felicidade de gravar em áudio esse show que o Metal Morphose fez em São Paulo no Manifesto. E eu preparei um clipe especial pra vocês com imagens do show de São Paulo e do show do Rio de Princesa do Metal. É uma alegria saber que esses novos clássicos vão se tornar futuramente os clássicos do Metal Morphose. E é uma alegria também poder apresentar pra vocês essa versão ao vivo com o Mr. Trevas no vocal, mandando ver arrebentando. No Metal. Faleio! Ação e reação, eu tô com a banda aqui na minha frente. Olha, é uma emoção muito grande. Cara, hi! Cara, hi! Faleio, que era de ali! Prestes a entrar! Oh! Show! Oh! Faleio! 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 As imagens de São Paulo são do meu grande amigo Marcelo Stefanoni e as do Rio do meu grande amigo Renato Marques. E essa é praticamente uma estreia do Trevas e eu espero que vocês curtam demais essa música do Ação e Reação, Princesa do Metal, música do Marcos Dantas. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Val, grande baixista, que por acaso essa música Princesa do Metal, sou eu que tô tocando o baixo, mas o monstro Marcelo Val. Mas eu queria render uma homenagem, mandar um abraço especial pro Marcelo Val, grande baixista do Metal Morfose. Curtam aí Princesa do Metal, olha o link, olha o link. E fiquem ligados no canal Metal Morfose.